Olá, meu nome é Carol, eu tenho 27 anos, eu moro lá em Capão, eu aqui fiz uma entrevista, também eu fui aqui para entregar um quadro, entregar um boné para ele, e também eu fiz uma matemática dele na minha camisa e no quadro. Tchau, tchau. Eu acompanho muito dele, gosto, eu amo o dele, o dele sempre está no meu coração, e então ele fica no meu coração. Tchau. 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 Tchau.